Música Tange é uma cidade fantástica, agradeço a todo o povo de Tange pela hospitalidade, uma cidade maravilhosa, gostei muito de estar aqui hoje, principalmente de estar participando com essas crianças aí nesses centros desses campos aqui maravilhosos. O futebol que vem a cada ano que passa evoluindo bastante, a seleção do Marrocos e o futebol marroquino cada ano que passa vem crescendo muito, a gente espera vê-los aí na próxima Copa do Mundo novamente. O que é o que é? 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 Eu sou um jogador e um jogador de defenso. Eu sou um jogador de brazileiro, porque ele é um jogador de brazileiro. Eu sou jogador de legenda. Eu sou um jogador muito, eu sou um jogador. Eu sou um jogador muito jogador e jogador com ele. Eu sou um jogador. Eu sou um jogador de brazileiro, porque ele é um jogador de brazileiro.